Tbilhas Essa manhã tem que fazer que enviar a minha mãe e a minha mãe para fazer um um bobo tem que fazer uma filha assim que o píham Maniwáreiro. Asangui tucupi. Aí teca tucupi. Aí teca tucupi maniaca iuquice. Aí teca maniaca iuquice. Aí teca a piquinha. Aí teca a seruca é negra. Piquinha. Bola teca. Piquinha ou o cimõe. Caiapira. Caiapira ei. Caiapira. 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 O que estará aqui na altura diante de luz. Assim, e assim que aí te coa. Coi cunha. Má, torceram. Ibi. Ibi. Carpi. E a murcha em te coa. E a yuca. E a miara coa. E a mureira. E a te casera. Má. 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 Má, ahí. E a miara coa e o mureira. A te coa. I muareta coa eu ja muareta. O rága. Múareta coa. Petaranat. E se iriacho é. Allá. Múareta coa. Múareta coa, Moareta coa. Legenda Adriana Zanotto